Legal gente, eu sou o Rony Fischer e hoje nós vamos viver uma super aventura O dia em que eu criei uma super arma para derrotar vilões Mas as coisas não saíram muito bem como eu havia planejado Afinal de contas, o RFX3000 e o Black estavam envolvidos nessa história Mas antes, se você tá caindo de paraquedas aqui no canal, não deixa de se inscrever E pra se inscrever aqui no canal é fácil, é só seguir a batida da canção E se você já é inscrito aqui no canal, não deixa de deixar aquele like e comentar aqui embaixo Qual a parte do vídeo que você mais gostou O comentário mais criativo, eu vou fixar lá no topo E você vai se tornar o rei dos comentários Mas agora, vamos para o vídeo Eita, que nojo Rony, o que está com... Rony, você está chorando? Não, claro que não Eu estou suando pelos olhos Eu falei para você parar de fazer tanto exercício, Rony É claro que eu estou chorando E por que você está chorando, Rony? Porque eu estou triste, chora Todo mundo chora porque está triste E por que você está triste, Rony? Ai, porque aconteceu uma coisa muito chata E o que de tão chato aconteceu, Rony? Você não vai mais parar com isso, né? Você sabe que não Ai, tá bom Então, por que você não fala logo e acabamos com tudo isso? Ai, tá, vamos lá Primeiro, o comandante dimens... Você sabe quem é o comandante dimensional, né? Sim, sim Aquele velhinho rabugento que vive te dando ordens Olha, sorte sua que ele não apareceu na TV Porque se ele aparece e escuta você falar isso Ele ia ficar muito chateado Mas é ele mesmo, velho rabugento Que adora dar ordens Então, o comandante dimensional Aquele velho rabugento Que só sabe dar ordens Um dia ele apareceu aí na TV e falou Rony Fischer Seu completo idiota É assim que ele me chama Nossa, que carinhoso É verdade Se tratando dele é carinhoso mesmo Porque tem coisa que ele me chama aí Que eu não posso nem falar aqui no canal O horário não permite E ele falou Rony Fischer Nós aqui do Conselho Dimensional Precisamos que você construa uma arma Uma arma que possa acertar vários alvos diferentes Uma arma que possa entrar em locais pequenos e apertados Eu não sei pra que é essa parte não Mas se ele pediu, vamos fazer, né? E falou que a arma não poderia gastar energia Nossa, Rony Que difícil Nem fala Nem fala Já estou há duas semanas sem dormir Trabalhando nesse projeto Rony E o que você conseguiu até agora? O que eu consegui até agora? Bem Essa não Eu não acredito, Rony Não me diz que você não conseguiu fazer nada Olha aqui Eu sou um cientista de calibre Você acha que eu não ia conseguir fazer nada? Até agora Deixa eu ver O que você conseguiu, Rony? Olha Uma baita dor de cabeça Ai Até porque Eu espremo 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 E não saiu uma ideazinha Então quer dizer, Rony Que todas as tentativas deram errado? Não Claro que não Todas não Teve uma que deu certo Qual a intenção que deu certo então, Rony? Essa aqui Olha lá Isso aqui é Oh, tira a mão Um sanduíche Vai lavar essa mão Um sanduíche? É claro que é um sanduíche Mas não é um sanduíche igual que é Este sanduíche É uma obra de arte Da culinária científica Primeiro Usei um raio laser Super potente Para cortar o pão Depois Fiz uma fórmula super fertilizante Para crescer o alface Para derreter o queijo Usei a minha lupa Ela concentrou os raios solares Em um ponto específico Criando uma temperatura altíssima E fazendo um belo gratinado Agora Para temperar Eu usei Cristais de sal De lágrimas Que eu consegui Lá na dimensão dos dragões Olha como se tempera Nossa, Rony Como você é corajoso Você fez um dragão chorar Bem, mais ou menos, né? Eu fui na dimensão Atrás de lágrimas de dragões Mas no final Quem chorou fui eu Mas, Bé Lágrimas são lágrimas Sal é sal O importante É que está temperado E agora Hummm Só falta tostar Deixa comigo, Rony Eu vou usar o meu raio de prótons Vai vir bem a calhar O quê? Ha ha Tá gostando do vídeo? Quer mostrar para todo mundo Que é fã do canal? Então não deixe de acessar O link aqui na descrição Ele vai levar você direto Para as lojas Rony Fischer Lá vocês vão encontrar Diversos bonés Camisas Produtos oficiais Aqui no canal Então não deixe de conferir Mas se você é um mini cientista Dê essa autorização Os seus pais E vamos voltar para o vídeo Vai ser o sanduíche Mais científico do mundo Não, 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 não Não Olha o que você fez Eu acho que eu tenho que regular Melhor esse canhão Olha aí, olha aí Até quando dá certo As coisas comigo dão errado Rony Rony Mas veja pelo lado bom Pelo menos não ficou mal passado Não, claro que não Ficou tudo quebrado Olha aí, olha aí Rony O seu rosto Tá um pouquinho sujo Um pouquinho sujo? Sim Aonde? Agora o rosto inteiro O rosto todo? Desse lado também? Agora sim, Rony Claro que você fez com o meu sanduíche Só tinha esse Gastei todo o queijo nele Bem, Rony Essa foi a única coisa que você conseguiu fazer? Bem, não Eu estava trabalhando neste armamento aqui Que legal, Rony Isso é feito de quê? De metal? Não De aço? Não De titânio? Claro que não Então é feito do quê, afinal de contas? Então, lembra que o comandante pediu algo que atingisse vários alvos diferentes Que fosse pequeno e não gastasse combustível? Lembro Então, eu fiz de borracha Então, é uma bolinha comum? Ah, que pergunta mais besta Parece uma bolinha comum de borracha comum, certo? E não é? É, na verdade é Mas, mas, eu coloquei repulsores Repulsores? Sim, repulsores Ao menor dos impactos O repulsor é acionado E lança a bolinha com o dobro de força para o lado oposto Com o dobro de força, Rony? Sim E não para mais Que legal, Rony Deixa eu ver então Não Quer deixar ver o quê? Que ideia? Só um pouquinho Não, claro que não Isso aqui é sensível Ao mínimo toque, ela pode ser acionada E aí, não para mais de quicar Vai quebrar o meu laboratório todo? Mas, Rony, eu sou cuidadoso Não, N, A, O, não Ah, é, lembrei do tio Tio, não Claro que não Que ideia Isso aqui é do comandante dimensional Eu tenho que colocar no lugar seguro Para que ninguém estrague tudo E você Trate de ficar aí Porque isso daqui não pode ser tocado Senão vai arrumar uma confusão danada Entendeu? Rony, é que... É que nada Não pode Deixa lá Não, Rony É que você não está entendendo Eu estou entendendo tudo Não pode encostar Fim de papo Rony Essa não Calma, Blerguzinho Calma Cerca, cerca Não Não, não Deixa a bolha Não, não, não Engoliu E agora, Rony? Calma Não precisamos ficar nervosos É só todo mundo manter a calma E o Blergu ficar quietinho Ele não pode se mexer Se qualquer coisa encostar nele Ai, eu nem sei o que pode acontecer Eita Eita Essa não, Rony Eita Essa não Ele não vai Eu vou pegar ele agora Segura ele Segura Segura Pegou Pegou É isso aí Segura Não, 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 não. Ai, literalmente. O tiro saiu pela culatra, cocô de greca. Rony, Rony, pelo menos a bolinha furou o teto sem o laboratório. Onde será que ela foi parar? Pronto, agora sim, acabei. Se eu contar, ninguém vai acreditar Eu sou um cientista Eu sou um cientista